Para quem não sabe, o termo pelas barbas do profeta, retrocedendo o relógio da história, remete aos tempos bíblicos, onde a barba era extremamente valorizada, tendo significado religioso profundo. Foi daí que nasceu o termo que hoje se presta a um lamento, estilo, haja aquilo para não usar um termo chulo, haja paciência. Pois bem, então vale repetir, pelas barbas do profeta, que torração o tal de horário eleitoral gratuito. Uma sucessão de quesilas e besteirol de sempre, onde cada candidato se esmera em ver quem consegue apontar defeitos piores do outro. Sem falar exatamente como vão resolver os graves problemas. Olho no olho, por essas e outras, é que se torna importante, antes de votar errado, releir a história para constatar fatos e duvidar do que dizem. Algo tanto simples quanto importante.